Fala player, beleza? Will aqui, você está no canal City Games e hoje, player, é um dia bem especial porque pela primeira vez a gente tem uma coletânea de Super Mario que a Nintendo anunciou na semana passada, inclusive eu cobri aqui com o vídeo do evento, né, colocando aí os pontos altos do evento. Vou colocar o card aqui na descrição para você não ficar de fora, falando sobre esse Super Mario All Stars 3D, galera, e tirando só o ponto aí que é um pouquinho caro, R$ 299 eu comprei ali na loja da Nintendo, realmente o jogo é bem divertido. No Mario, de modo geral, é bem divertido, né, player? Então não tem... eu sou fã de Mario, então não tem nem o que falar. Então a ideia aqui é exatamente a gente fazer uma gameplay dos três jogos, beleza? Falando aqui, player, dos jogos em si, né, da coletânea em si, a gente tem aqui os três jogos, o Super Mario 64, Super Mario Sunshine e o Super Mario Galaxy. E aqui, outra coisa que eu achei muito bacana é que tem a trilha sonora dos três Marios, né, essa aqui do Super Mario Galaxy, pra mim, é uma das melhores trilhas sonoras de todos os tempos, quando a gente fala de games, tá? E antes da gente começar, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, dê o like, compartilhe, o canal vem interessando bastante e eu agradeço demais a você que vem acompanhando os vídeos aí e contribuindo com a gente, beleza? Então vamos começar aqui com o Super Mario 64. Lembrando, players, que eu estou jogando, né, com os Joy-Cons separados, tá? Cara, logo de cara já dá pra perceber que... ah, esqueci, deixa eu voltar aqui. Eu ia voltar aqui pra mostrar um pouco a cara do Mario, mas já dá pra perceber que eles melhoraram muito, né, os serrilhados do jogo, vocês vão perceber isso. Não tem muito o que fazer, porque não é uma remasterização, né, não é um remake, mas tá claro que o jogo tá bem bacana. Alguns pontos aqui, galera. Você vê que praticamente não tem serrilhado nenhum, né, o jogo, ele tá praticamente no gráfico do Nintendo 64, mas sem todos aqueles serrilhados. E outra coisa que é muito bacana, o som, obviamente, a gente consegue ouvir os sons, né, do jogo muito mais claros. Tô jogando com fone aqui, então... Essa é uma grande vantagem. E as cores dos jogos, né, também tá muito viva, né? Eu quero mostrar um pouco aqui... Eu não vou focar muito na história, né, galera, porque praticamente todos vocês já conhecem bem a história aí do Mario 64. Mas eu vou entrar aqui no menu, no pause aqui, pra vocês verem como que tá a questão do jogo. O ZL, praticamente, é aquele que você agacha, né, que você faz esse movimento aqui. O ZL. E você cai de... De bonda aí. E... E aí tem a mudança de câmera, que é o L e o R. O pulo e o soco, né, que tá ali no XY e AB. E não tem muito, né, meu, o Mario, ele... A grande diferença do Mario, realmente, é a simplicidade. Lembrando, pessoal, não é um remake, né, um remaster. Só fizeram algumas melhorias no jogo. Com uma portabilidade aí, praticamente, pra pro Switch. Vamos pegar uma estrela, só pra... Beleza. Ô, querido, calma. Pra mim, dos jogos, né, multiplataforma de aventura, 3D, esse praticamente foi o jogo que realmente trouxe mais inovação na época, né. Pronto. Que trouxe mais inovação. Segundo a Nintendo, ela corrigiu alguns bugs, alguns clinches aí que tinha no jogo. Eu não testei. Por exemplo, essa estrela aqui, você conseguia pegar essa estrela aqui, agachando por aqui, entrando pelo cantinho. O jogo... Putz, esse jogo é muito bom, né. Você vê até em cima ali, no High Score, na estrela, até no logo do Mario ali, que você não tem praticamente rebarba nenhum de serrilhado, né. Vamos de novo lá. Então, o jogo realmente... É... Eu peguei a sexta estrela. Eu peguei a sexta estrela, mas beleza. Mas o jogo, enfim, vou jogar lá um pouco aqui o Mario, mas pra vocês terem uma ideia. Eu não tenho o Nintendo 64, o meu Nintendo, na época, ele foi... Entrado na minha casa e roubaram, pra vocês terem uma ideia. E... Mas vão surgir aí alguns comparativos na internet, falando um pouco sobre o jogo. Eu já vi alguns. O legal do jogo, muita galera faz fast run com esse jogo, né. O... Então, o grande... O... Porque eu comprei o jogo, né, apesar do valor. Primeiro que eu sou fanzaço de Mario. É... Principalmente desse aqui, que pra mim foi o divisor de águas ali. E... E o outro... É... Galera, o que eu menos joguei foi o Sunshine. Porque eu pulei todas as gerações dos videogames da Nintendo, eu pulei. Imagina o seguinte, eu tive o Nintendo 8-bits. Tive... Aí eu não tive o Super Nintendo. Aí depois eu tive o Nintendo 64. Aí não tive o Nintendo GameCube. Aí eu pulei pro Nintendo Wii. Eu tive o Nintendo Wii. E... E depois eu não tive o Nintendo Wii U. E pulei pro Nintendo Switch. E a... E a jogabilidade do... Do controle pro Nintendo Switch, eles fizeram uma adaptação muito boa, galera. Porque, não sei se vocês lembram, o controle do Nintendo 64. Era todo diferentão, né? Era todo diferentão. Não, 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 não. Não joga não, não joga não. Caraca. Vocês veem ainda que a tela do jogo, ainda é a tela... No... Aquela 16x4, né? Não é aquela wide ainda. Então por isso que a tela tá meio acortada aí. Oh, caramba. Já era. Dá a estrela aí, maluco. Bem, bem bacana, né, galera? Bem bacana mesmo. E meu filho, ele não teve tanta oportunidade de jogar, né? Esse Mario aqui. Tinha esse Mario em emulador, galera. Mas, cara, não é a mesma coisa. Muita gente fala, pô, mas já tinha emulador. Cara, não é a mesma coisa. Não tem nem comparação, né? As telas paravam toda hora de funcionar. Sempre dava algum bugzinho. Então, beleza. Vamos pro Mario Sunshine. Vamos voltar pra tela de seleção de jogo. Voltamos aqui pra escolha do... Agora do Super Mario Sunshine. Esse foi, talvez, o Mario que eu menos joguei, galera. De... Dos Super Marios, né? Depois do Super Nintendo ali. Confesso que não me agradou muito. Tudo bem que eu não tive o... Tudo bem que eu não tive o GameCube, mas... Eu tive amigos que tiveram. Eu joguei, na realidade, mas... A jogabilidade não tinha me agradado. Na realidade, eu não... Eu não tinha curtido muita jogabilidade. Bem diferente, né? A gente esperava um salto, assim, bem bacana do Super Mario 64. É... Pro Super Mario Sunshine. A gente já viu uma evolução nos gráficos. Bem bacana. O que é essa pique de pique de pique? É que vai! Não, não, garoto! Não atrase essa coisa! As historinhas, né? Sempre envolvendo a Princesa Peach. Uh... Desculpe, uh... Uma coisa que deveria ter o Mario é você poder cortar a introdução da história e ir direto para o game. Ah... Olha... Os gráficos foram... Bem melhorados, galera! Tá, aqui tem um mapa... Vamos ver como que tá... Os controles aqui... É... Deixa eu ver... Meu controle... Meu Joy-Con tá meio zoado, tá mexendo sozinho. Centralizar a câmera... Guia... O L controla o Mario, pausa E ali você tem Sweet Noses, que deve ser mudar, né? Aquele jato de água, o pulo E o Y ali, Dive, que é você... Pick Up Dive Deixa eu ver o que é o Y, o Y que eu não lembro Ah, ele dá essa escorreira, esse mergulhinho Ele não tem mais o... como chama? O soco, né? Que tinha no Super Mario 64 Então mudou um pouco a jogabilidade O jogo, ele sempre foi muito bonito Aqui o negocinho Desde a época do Gamecube, ele foi bem elogiado, né? Na questão gráfica E aqui o diálogo, vou dar uma acelerada aqui, Player Descansar e classificar Aquilo que eu comentei, né? A história do jogo, a maioria das pessoas já sabem Aqui a ideia é a gente mostrar um pouco da gameplay De como ficou essa portabilidade para o Nintendo Switch Legal Então aqui Nos R a gente joga a água E no R a gente consegue... Você para e mira onde você quer jogar a água, beleza E no outro você anda e joga a água E no outro você anda e joga a água E no outro você anda e joga a água Tá, não quero ver de novo Tá, não quero ver de novo Vamos para a gameplay O R aqui ele vai jogar a água, legal Então, essa jogabilidade aqui Cara, olha isso É uma treta É uma treta mirar nas coisas aqui, velho E a gente que está muito acostumado, né? Hoje utilizar o R do... Alavanca R Para mirar esse tipo de coisa Ter que mirar com o L Para me achar meio ruim Ah, beleza Uma estrelinha logo de cara O Y O Y, na realidade o X você troca aqui Para ele... Para ele jogar a água para baixo Para você poder flutuar Legal Shine Vamos salvar e continuar Qualquer um 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 Acertei na cagada Ah não, caraca Olha, essa água sobe, velho Não é pra subir, caraca E aí você tem que parar Para, maldito Caraca, meu Vamos ficar correndo até quando? Segura aí, princesa Princesa Vambora Não é justo, tarará, tarará Se deveria permitir Usar ferramentas como essa Vamos ver onde o cara vai Ela entrou ali no... Malho Vambora Blanco Hills Episódio 1 Não, esse gráfico aqui na... Na época do... Do Gamecube, cara Já era bem melhor que o... O Super Nintendo O... Como chamam o Playstation 2, né? Aqui na época tinha o Playstation 2 O Xbox 1 E o Dreamcast E eu fui... Eu tive o Dreamcast, né? Ao invés de... Tive o Dreamcast e depois o Playstation 2 Eu não tive o Gamecube Eu não tive o Gamecube Na verdade era muito caro, né? O Gamecube era muito caro, né? O Gamecube era muito caro E ainda tinha os benditos jogos paralelos, né? Que não dá pra falar que ninguém jogou Mas... A maioria tinha um joguinho paralelo do Playstation 2 E aí o Gamecube era só realmente Pra quem tinha um... Um pouco de poder aquisitivo maior Hoje graças a Deus eu tenho a condição de ter Não consigo comprar todos os jogos, né? Mas... Então tudo que reclamarão Então galera, essa já é a tela aqui do... Do Sunshine Vamos lá A moedinha azul Que tem, se não me engano, no Galaxy também Vamos lá A moedinha azul E aqui eu tenho para a gente ter uma ideia Do... Do game Bacana Agora vamos pro... Meu preferido Que é o Super Mario Galaxy, né? Pra mim esse é o... O... The best one Vamos lá pra ele Sim Aqui o... Cara, pra mim é o melhor de todos É... Ele... Ele... Esse jogo ele trouxe a inovação do... Do Nintendo Wii, que foi o videogame mais vendido, né? De todos os tempos E com a... Que é exatamente isso aqui Isso aqui ficou muito bom Ficou... Isso aqui ficou muito, mas muito bom no Switch Porque você não precisa apontar pra nada Você pode estar jogando de lado E você não precisa apontar pra TV, né? Ele já... Ele já faz aqui um esquema de... Você centraliza... Com o R E o... E pra quem teve o Nintendo Wii sabe Que aquela sensor bar... Puts... Era... Um saco, né? Porque... Ele nunca calibrava 100% Ou você tinha que deixar em cima da TV Ou abaixo da TV Porque... Cara... Ele nunca... Ele nunca... Ficava 100%, né? A calibração... Funcionava... Obviamente que funcionava... Mas... É... Aqui no... No Switch, cara... Tá muito... Tá muito gostosinho de jogar Tá muito top Muito top mesmo de jogar Porque você não tem que ficar apontando pra tela, né? E não cansa o... O... O braço... Porque antes você tinha que ficar apontando pra tela o tempo todo E aí... Se alguém passava na frente pra fazer alguma coisa... Não... Isso aqui... Ele utiliza meio que o... O sensor... É... Que é... Eu esqueci o nome, né? Que é a parte ali do... Cara... Não vou lembrar... Quando eu lembrar eu falo Mas olha isso como que tá Então... Se aperta o R... Deixa eu colocar aqui ó... Pra vocês verem como que tá o... 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 O ZL Crush você abaixa... Né? O L você dá o reset de câmera... É... O ZR você... Joga... O... A estrelinha... Você consegue jogar a estrelinha a mirar... E a... E o R você... Você zero pointer, né? Você dá um reset e centraliza... A mãozinha ali pra você... Que você aponta... Apontava o emote na época... E aí ali você tem... O X e o Y que ele dá aquela giradinha... O A e o B pula... E depois você tem a questão de chacoalhar... De... Chacoalhar aí o Mario... Pra ele dar esse movimento que não... Agora ele não vai fazer... Primeiro... O jogo ele tá muito fluido... Muito, muito fluido... Deve dar uma melhorada legal... Na fluidez do jogo... Tá mais colorido... E a trilha cenoura desse jogo... É uma das melhores pra mim... Um pulinho que eu gosto... Que tirado do Sunshine... Vamos ver aqui o Copa levando... Ficou muito bom... Assim melhorou as cores... Ele não tem aquele serrelhado... O pessoal deu uma polida boa... No... No serrelhado do jogo... Se eu não me engano... Ele rodava... A 720p... No... Isso com o cabo... Video componente... Né... Que era o cabo de áudio... Você tinha um... O... O... O branco e o vermelho... Que era o cabo de áudio... Depois você tinha o vermelho... O branco e o verde... Que é o vídeo componente... Pra você conseguir chegar... A 720p... Se não era 720i... Se eu não me engano... E aqui tá... Filé filé... E o mais legal galera... É jogar... Poder jogar em qualquer lugar... Né... Só que... A... A diferença de você jogar... Com ele na mão... É... Toda essa questão do ponteiro... Que você tem hoje... Você precisa fazer... Com um touch ali... Já não é tão fluido... Né... Essa habilidade não é tão boa... A jogabilidade mais cara... Funciona... Muito bem... A adaptação que eles fizeram... Pro controle do... Do... Super Mario Galaxy... Foi ótima... E a pergunta foi né... Por que que eles vão pelo sério também... O... O Galaxy 2... Que também é muito bom... É tão... Esse pra mim é melhor... Mas o segundo também é muito bom... Vamos lá... Quebrar esse... Não... Não dá nem pra quebrar ainda... Vamos lá... Vamos lá... Pra mim... Esse jogo... Ele é ainda melhor... Do que o Odyssey... A história... De você... De você... De você ir pra cada galáxia... A questão da jogabilidade... Que da física... Da gravidade... Cara... Os caras... Mandaram muito bem... Eu acho que... Não tem nenhum jogo... Plataforma... É... Como Crash... Como Hackett Crunch... Que... Super Mario... Nesse sentido... Sonic... Esse jogo aqui... Cara... E eu vou zerar de novo... Praticamente... Porque... A jogabilidade no Nintendo Switch... Ficou... Muito boa... Mais uma vez... Não dá pra cortar... As cutscenes... Aqui... Do Mario... Mas esse... Pelo menos... Eu não gosto mais... E aí... Vem a estrelinha... Se ela... Não cansa de ser salva... Não... Haja... Resgate... Não... Eu... Agora... Já era... Já era... Não... A história foi... Bem bolada... Ah... Já era... Que... Ah... Ele também é? Porque toda hora ele acha um jeito diferente de raptar a princesa Sempre É, os gráficos foram muito bonitos Sem aqueles serrilhados Eu vou pegar uma coelhinha Cara, e a Nintendo, assim, é... Faça até uma analogia da Nintendo e da Apple, né? Eles conseguem trazer inovação E a tua curva de aprendizado Para conhecer o jogo, por exemplo Cara, é praticamente nada assim Você aprende com 10 minutos de jogo Olha isso Os caras são demais E parece que esse jogo é jogo de geração atual Pelos gráficos aqui Por tudo que eles fizeram aqui Cadê? Cadê o coelhinho? Cadê? Cadê o coelhinho? Agora eu estou cego? Ah, está ali Olha isso Ah, beleza Tem mais Tem mais dois Tem mais dois Vão embora Vamos pegar os outros dois Cadê? 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 Aqui está o outro. Lembro que o outro, se não me engano, está dentro de umas flores. Aqui. Cadê? Acho que está aqui. Ok. Beleza. Oh, oh. Yeah. Beleza. Oh, legal. Bacana. Vamos lá. Bora. Já no primeiro mundo. Na primeira galáxia, né? Não é no primeiro mundo. Primeira galáxia. Esse é o tipo de jogo que eles conseguiram acertar em tudo, né? Jogabilidade. No estilo do jogo. No som do jogo. História. O Ifo é um bar e está console, cara. Eu fiquei com dó de ter vendido, né? Mas se eu não vendesse uma mulher ia me matar também. A Luma. Pronto. Mas ele sempre pega emprestado os poderes de alguém, né? Você vê que ele não tem nada. Ele só pula. Ele só pega emprestado os poderes, né? Ele mesmo não tem nenhuma habilidade especial além de pular e sentar nos bichos. Vamos lá. Aí você balança aqui. Funciona igual ao I praticamente. E esse negócio aqui é sensacional. Centralizar. Coletar os fragmentos. das... das... Cara, isso aqui é animal, né? Olha o buraco negro ali. Oh, oh, oh. E o que eu falo é dessa trilha sonora aqui, galera. Oh. Beleza. Opa. Tá faltando um que tá ali. Beleza. Cara, é uma orquestra mesmo, né? O negócio é bizarro. E é engraçado, né? Você surpreende no jogo. Fala, cara, que animal isso e tal, que não sei o quê. E aí você vai passando as telhas. O jogo ainda continua surpreendendo. Né? Com... Com novas habilidades que você vai pegando emprestado. Que eu comentei dos... Dos... Com personagens e tal. Vamos lá. Tá, vou deixar você sair. Espera só um pouquinho. Beleza, chave. Bora. Transforma aí, querido. Aqui é a mini estrela que leva você de um tonenta pro outro. E aqui é a loucura continua. De ponta cabeça. De ponta jeito. E aquilo que eu falo, né? Você não se perde nos comandos. Olha, ó. Quem manda a língua, né? Já ainda dá um... Dificilmente você se perde nos comandos. Dificilmente você se perde nos comandos. Bicuda. Beleza. Pegar aqui as... As outras estrelas. É. O cara. Cadê um? Onde está a cana? Tá aqui. Bora lá. o jogo tá muito bonito cara eu me surpreendi esse não é o remaster um remake que nem como mas eles deram uma bela de uma polida no jogo é bom beleza com o nome do jogo beleza Tem só mais um Acho que tem mais então Vou pegar a estrelosa A estrelosa que libera o planetário Como se fosse um planetário Show de bola A estrelosa que libera o planetário E eu tenho um CD ainda físico Eu não vendi o Nintendo Wii Se eu não me engano O Nintendo Wii vinha com o Mario Se eu não me engano Na época que quando você comprava o console Ainda havia um jogo bom Junto com o console A gente tem que comprar tudo Vamos acelerar aqui Para a gente ir para a primeira galáxia Vai contar historinha Vai contar historinha Por favor Vamos lá para a historinha Para historinha não né Já para a galáxia Olha Vamos salvar o game aqui E eles fazem questão De você passar passo a passo Por todos os tutoriais De tudo A Nintendo é muito boa nisso É O negócio está bem legal Está bem bonito Vamos para o primeiro Aqui né Eu vou para essa galáxia Eu vou para essa galáxia Primeira estrelinha Olha Dino piranha Dino piranha Olha isso Que animal né Meu Sim E aquilo que eu comentei, você começa a jogar, você fala, cara, mas como os caras conseguiram fazer isso? Isso aqui que é um barato, né? Você pula, como é um planeta que tem a gravidade, você varta. Bem legal, velho. Vamos já entrar aqui no... Vamos ver o que temos aqui. Os controles estão muito precisos. O que não está preciso, por exemplo, no Sunshine, aqui está muito preciso. Olha, uma vidinha. Opa, não vai embora não. Porque ainda vou lhe usar. Eu ainda vou lhe usar. Vamos. Olha que negócio maluco, velho. É muito bom isso. Se transforma aí, querido. E outra coisa bacana é o rastro, né? Que fica da... Dele, né? Olha que legal. Opa, 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 opa. Ele não foi. Vai daí, mãe. Vai se dá um loop... Fica num loop infinito aqui, né? Deixa eu pegar isso aqui. Pula, 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 pula. Ouvi. Olha o... Ah, caralho. Quase vui. O... A trilha sonora desse jogo é bizarra. Se não me engano, ele... Tem aquele game... é que tem uma olha o sol aqui aqui opa sai louco tá legal opa aqui tem um buraco negro nesse mini planeta parece o planeta do goku ele treinava qual que é o nome daquele planeta que o senhor caiu olha que louco opa 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 mais uma vidinha não tem para ninguém os caras fizeram o negócio acho que aqui não tem o que fazer vai escapar não vamos vamos então esses fragmentos menores você quase não enxergava no Nintendo Wii hoje você consegue ver com muito mais detalhes a cor do jogo esses detalhes aqui parece que é outro jogo o 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